Há pouquinho, meus irmãos, começou a dificuldade, sabe por quê? Porque nasceram dois filhos, e os dois filhos vieram de uma mesma vez, quem sabe o nome deles? Isaú e Jacó, veja bem, esses dois mil, meus irmãos, eles começaram no ventre da Rebeca, já brincaram, a dificuldade começou no ventre já, começaram a discutir no ventre, olha bem aqui, até então não tinha dificuldade, e até o crescimento dos filhos, não se tem dificuldade nenhuma, se tem dificuldade, aquele que eu ensinei até, falei ontem um pouquinho, no tempo de conhecimento, de aperfeiçoamento ali, que está esse tempo, agora passando isso, sabe, eles usam o negócio, fica bem, nasceram dois filhos aqui, até que são pequenos, eles vão dar um trabalhinho, por quê? Porque de madrugada, a mãe se aponta, tem que dar uma má para um filho, o pai, é, se aguarda, ele fala mamar, amor, é, está dando uma má para o filho, é, está dando uma má, mas ele não faz nada, porque não gosta de nada, tem que dar uma má ela, e, muitas vezes, ele, eu me lembro que a minha esposa, é, tinha vez que estão quase dormindo, e um segurando, é, já louca? Não, Lucas, faz segurando, você vai mamar na mamãe, porque, sabe, ele é um filho, olha aqui, ó, dificuldades, até formar essas coisas lindas, né, que é grandinho, mas tem dificuldade, agora, agora, o problema, é, quando cresce, quando cresceu, o Jacó, e o Isaú, o problema foi formado, quer ver uma coisa? Agora, essas duas festas, chamadas Jacó e Isaú, irmãos, começaram a trazer uma tristeza tão grande, tão grande, tão grande, para Rebeca e para Isaac, que começou a tristecer os dois, e Rebeca, então, como a rainha da casa, como sofredora, já, como mãe, ela, olha assim, diz assim, que eu preciso fazer alguma coisa, porque, irmãos, o que tem de mães deprimidas nesta última hora, o que tem de mães angustiadas nesta última hora, o que tem de mães que precisa tomar uma posição, aqui, ó, de fazer alguma coisa, a Rebeca olhou, e o Isaú, o Isaú, discutindo com o Jacó, o Jacó, discutindo com o Isaú, daqui a pouco, Rebeca chamou o marido, e falou, Isaac, meu amor, deixa eu dar um negócio para ti, eu preciso revelar como mãe, que eu não estou suportando mais, dentro da minha casa, e a Rebeca convida o Isaac, e o Isaac se aproxima da Rebeca para ouvir, deixa eu dizer, esposo, tem momento que você tem que parar para ouvir a tua esposa, não seja todo da razão, escuta, tem momento que tem que ouvir a tua esposa, olha aqui, ó, tem esposo que não está aguentando mais, o que ela está passando, você precisa ouvir um pouco a esposa, ó, a Rebeca chama o Isaac, e diz, meu amor, infatada eu estou da minha vida, o que ela disse, eu estou com vontade de morrer, irmãs, o que eu tenho recebido de irmãs, o que eu tenho recebido de ligações de irmãs, olha aqui, ó, de mães, há dias atrás, mamãe me ligou desesperada, dizendo assim, pastor João, é melhor morrer do que eu viver, eu criei meu filho com tanto carinho, hoje, eu apaguei o rosto do meu filho, meu filho me bateu o olho, irmão, o que tem de mães desesperadas vendo filhos, que você me criou com tanto carinho, indo embora para a volta, indo embora para o mundo, se desviando do caminho do Senhor, quantas mães e pais criaram o seu filho no caminho do Senhor, quando cresce este desvio, e foi embora, ei, 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 Robertson, estou recebendo uma revelação, quando este filho vai embora pelo caminho, pela picada, irmãos aqui, os perigosam, com o perdido na vida, eu vejo o pai e a mamãe, como o Isaac e a Rebeca, sabe-no que se colocam? Nos pés do Médio Jesus, e parece que era, pais apostiados, mães agosteadas de joelhos prostratas eu do Deus o meu filho é a herança que os filhos dêem Senhor os filhos, Senhor são a herança que os filhos dêem este filho foi morto este filho saiu pela pecado da vida, ei, vale pra mim me parece que vê que nessa hora Deus se levanta do trono como está se levantando nesta noite eu posso ver Deus se levantando do trono e descendo da tua casa ai meu Deus, está descendo da tua casa nesta noite ei, te prepara pra vitória na tua família, te prepara pra glorificar o nome do Senhor, pela conquista da tua família, ei o Senhor vai responder o teu clamor nesta noite, eu estou recebendo uma revelação do céu aqui, aleluia enquanto teu filho olha aqui ó, foi embora pra picar da vida, foi no caminho da droga, foi no caminho da profissividade do pecado, da nutéria da prodicação, ele foi embora o pai, o pai, a mãe, se prostra nos pés de Senhor Jesus vem, e eu posso ver sabe o que? uma companhia celestial que não vai abandonar um projeto e uma herança que Deus te deu eu posso ver aleluia um ser celestial porque recebeu o pedido de um pai e de uma mãe na terra acompanharam o filho e não deixaram morrer no caminho da vida mas o Senhor vai andando e protegendo porque tem um pai e uma mãe gravando tem um pai dizendo e uma mãe dizendo enfadada nós estamos enfadada o show da minha vida dizia a Rebeca eu preciso de uma solução Deus ou creme deixa eu profetizar pra você nesta noite levanta tua cabeça porque o Deus o Criador dos céus e da terra se levantou do trono ao teu favor desta noite aleluia eu começo a ver uma conquista nova pra tua vida eu começo a ver pais que vão cantar o hino da vitória amanhã dizendo pastor João pastor Joalês eu vou testar nesse altar dizendo assim eu conquistei daquele domingo a noite aleluia eu consegui chamar a atenção de Deus aleluia assim como Rebeca conseguiu eu consegui chamar a atenção de Deus e Deus entrou dentro da minha família e mudou a minha casa me lembra agora meu Senhor não pode pra mim um carinho que Deus tem pra tua família você muitas vezes pede por riqueza ou pede uma casa nova Deus até não te responde mas quando você começa a clamar em favor da tua família Deus tem prazer porque é projeto dele Deus tem prazer de descer Jesus tem prazer de descer Jesus tem prazer de atender de tomar teu irmão e diz eu te ajudo eu estou contigo nessa batalha você não está sozinho olha aqui eu estou profetizando se você não está dando glória o importante é saber que você está entendendo olha aqui o Senhor está te dizendo eu estou contigo nessa batalha você não está sozinho você não vai perder 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 eu vou contigo eu vou contigo eu vou contigo eu vou contigo mil caíramas de lá 10 mil mas tu não vai ser atingido 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 ei família Estou aqui reunido nesta noite Deixa eu me dizer, deixa eu me dizer Olha bem aqui pra mim, pastores Escute só, eu estou ministrando Os vós do domingo à noite Quando, de repente, o Senhor me mostrou Uma mulher, eu vejo muita coisa Eu não sei, pastores, eu não sei Pastores, deixa eu me dizer Mas quando eu estou ministrando a igreja Eu estou me mostrando assim, ó, como mostrou Hoje de manhã, várias coisas O Senhor fica me mostrando pessoas E, de repente, Jesus me mostrou Assim, uma mulher, que estava Não vendo a multidão, e eu fui até na mulher Daquela mulher, peguei ela pela mão E trouxe ela toda Quando ela chegou aqui, eu disse, Senhor Deus Está entrando na tua casa Nesta noite, ela me olhava e chorava E me olhava, e eu sabia Que estava acontecendo, claro que não Mas, de repente, o Senhor me disse assim, ó Diz pra ela que amanhã Ela vai ver uma conquista Que conquistou nesta noite Porque o coração dela é do dedo Do trono, e aí, escute, o pedido Dela que chegou diante do altar Uau, meu irmão, se eu digo isso pra mulher Ela levantou as mãos e começou a gritar E disse, pastor João Faz 11 dias que o meu filho foi embora Ele desapareceu da minha casa Não sei aonde está o meu filho Eu já chorei, eu já busquei E a polícia já buscou Eu não sei se está morto ou está vivo Eu não sei mais o que fazer Toda a nossa família está desestruturada Porque quando desestrutura, irmãos Um membro da família Toda a família sofre Todos os membros sofrem Tudo pode estar muito bem Quando um membro da família está doendo Toda, irmãos, a família sofre Olha bem, agora essa mulher está desesperada De repente o Senhor me diz O Senhor diz pra ela Que amanhã As duas horas da tarde Ei, o Senhor diz pra ela Que amanhã As duas horas da tarde Eu vou trazer o filho dela De volta pra dentro da casa dela novamente Irmãos, olha aqui Quando eu pego na mão daquela irmã E digo assim Que é que tem regemã Amanhã As duas horas da tarde O teu filho estará voltando De volta pra tua casa Quando eu digo É isso Ela cai de joelho ali Eu ajudo a nos levantar, irmãos Ela sai desesperada Da igreja gritando Dizendo que eu peguei Eu peguei Eu peguei Eu peguei Eu peguei O povo olhava Para as esperadas E eu peguei o quê? Ela fala Eu peguei É minha vitória Eu digo Parece até o alemão Que ganhou É isso mesmo Mas eu peguei Eu peguei Eu peguei E ter vivido o mundo Nessa noite Eu peguei E defende o meu pedido Eu peguei E defende o meu louvor Eu peguei E ter dado o quarto Do culto Eu recebi O meu melhor O meu melhor Sabe por quê? Porque o grande Enquanto acredito Na mensagem do profeta Ele sai pisando Sai da frente 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 O meu milagre aconteceu 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 Quem é desse jeito Quem é doido Eu vou dizer pra você Piste do chão Do coragem Do poder Tu tem promessa Que Deus é uma vida Quem te prometeu Não foi o homem Quem te prometeu Foi poderosa batalha Já isso se faz um milagre Deus do homem Pra que vinte Nem o filho do homem Se arrependa Prometeria Deus alguma coisa No homem E não não periga Olha pra mim Os políticos O Espada promete E não periga Mas o nosso Deus promete Faz um milagre Precisa Eu tô sentindo a música Se você pode 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 Sentir a presença De Jesus O vento O vento O vento O vento O vento O vento Você vai Pra ajudar Você veja Ei Nesta noite Quando Entramos Neste santuário Jesus fez Se acertou Juntos Não sei Aonde se acertou Neste mundo Se você se acertou Ao outro lado Ao altar Uma coisa Eu quero dizer Está sentado Olhando pra você O que é que você Precisa Nesta noite Irmã Passou mais ou menos Um mês Estou pregando O meu trabalho Chega E a irmã Com uma alegria Diz Pastor João Deixa eu contar Para o senhor O senhor Me disse A senhora Duas horas Amanhã As duas horas Da segunda-feira O meu filho Estaria voltando Onze dias Se ele iria embora Aqui ó Aí falou Pastor Eu estou lavando O louco Na pia E eu Entro com o relógio Porque creio Ele veio assim Quando ouve a voz de Deus Ele fala Vai Fale 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 Olha aqui ó Estou passando Dez e meia Onze e meia Meio dia Uma da tarde Diz Pastor Quando Chegou duas horas Eu estava cantando Um hino Vitória a Deus Dará a mim Eu sei Aí falou Pastor João Eu estava cantando A senhora Vitória a Deus Dará a mim Eu sei Eu estava cantando isso Eu ouvi o barulho Que entrava Pela porta da sala Quando eu me fiquei Eu olhei Por relógio Há duas horas Sabe o que? Porque o nosso Deus Quando promete Nem os minutos Ele deixa passar Tem gente Que está aqui Nesta noite No relógio Estava tendo Outro minuto Para o movimento Da promessa Não é ruim Pastor João Que é isso Olha aqui Estou dizendo Profetizando Para o Senhor Pastor Quando eu olhei Duas horas Quando eu ouvi Duas horas Quando eu olhei Para o relógio Que era duas horas Que eu ouvi o barulho Eu falei Só pode ser meu filho Quando eu olhei Quando eu olhei Estava tudo sujo Com uma coxinha Com uma coxinha em baixo do braço Barulho Cabeludo Meio mal cheiroso Ele entrou E me olhou E disse para mim Minha mãe Me perdoe Ei Nesta noite Esculpa Eu não sei Que hora era Pois Eu estava Topado de droga Nesta noite Sabe que hora era A hora Que o pastor Profetizava Para ele voltar Aleluia Assim Ó Eu estive lá Onde eu estava Um ser Chegou perto Ele disse assim Está na hora De voltar Para a tua casa Mãe A senhora Está saindo de volta Olha aqui para mim Uma mãe Está de joelho Ela consegue Aparir Deus Aleluia 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 Mãe Que esteve aqui Nesta noite E sabe Está como o Rebeca Dizendo assim A palavra De toda a minha vida É uma Rede De viver Chega Dizendo Chega Uma palavra De fé Chega Uma palavra De esperança Para você Esculpa Chegou Uma provisão Do céu Para a tua vida Nesta noite Marca Esta hora do dia marque este culto porque você conquista tua vitória nesta noite só aquele só aquela mãe que está buscando de Deus, está procurando a sua família, levante a mão direita ao céu agora meu Deus só aquela mãe que está procurando de Deus, está conquistando a sua casa quem sabe você tem um parente alguém membro do parentejo da tua família que precisa de um milagre, você está no santuário que eu te